E eu estou aqui com a Leila Pinheiro, que nós tanto anunciamos e falamos. Pois é, prazer né gente? Coisa boa, você tá aqui. Eu como Ribeirão Pretana tenho a te dizer muito obrigada. Obrigada eu. Demorei a vir pra cá, de volta. A última vez, acho que talvez uns três anos atrás ou quatro, Lela no Cipreste, da minha querida Maria Bethânia. Mas aqui nesse teatro divino, maravilhoso, é a primeira vez. Que bacana, e pra gente é sempre um presente. Eu como Ribeirão Pretana, eu sempre digo aí pro pessoal, porque a gente poder receber pessoas divas como você, é tão bacana pra gente essa oportunidade. Agora Leila, fala um pouquinho pra gente aí desse show maravilhoso. Como é que foi a produção? Como é que você escolheu tudo isso? Como é que ele aconteceu? Mãe, março desse ano eu recebi um convite em São Paulo pra fazer um show em homenagem às mulheres. Por conta do Dia Internacional das Mulheres, que é dia 8 de março. E eu me debrucei nesse trabalho com tanto amor, assim, com tanta dedicação, que acabou que ele foi ficando com uma cara e com um tamanho e com uma forma inesperada pra mim. Eu achei que eu ia fazer aquele espetáculo ali, naquele dia, em homenagem às mulheres e nada mais ia acontecer. Mas aí, olha, chamei o Marcos Fernando, que é meu parceiraço, que é diretor de espetáculos, é pesquisador, e conhece música pra caramba, vamos mergulhar nesse universo dessas compositoras. E tem uma história bonita pra contar, porque desde lá, em 1899, com Chiquinha Gonzaga, que fez o Abre Alas, e a partir dali, ou um pouco depois, começaram as mulheres a botar a cara pra fora, no sentido de se tornarem compositoras. Mas foi uma luta árdua. E vem Maísa, vem Dolores, vem Dona Ivone Lara, vem Sueli Costa, vem Fátima Guedes, tudo. Então, você faz essa viagem bonita e com canções lindas. E chega aqui, Martinalha, Marisa Monte, Zélia Dunca e tudo que... E, na verdade, quer dizer, ela foi a pioneira, a Chiquinha, mas hoje em dia não se tem mais nenhum problema pra isso. Digamos, até no século XX ou até um pouco antes, mulher em todas as áreas está botando a cara pra fora, e as mulheres compositoras, especialmente, temos muitas, inúmeras, no Brasil. Então, assim nasceu esse espetáculo, criado dentro do meu estúdio, dentro do meu piano, do meu instrumento, e tenho rodado esse Brasil com ele. Tem sido muito prazeroso. Que maravilhoso a gente poder conferir tudo isso. E, dentro disso tudo que você contou, eu imagino, assim, dentro de vários outros espetáculos que você já fez, esse espetáculo, ele tem uma história. Não é simplesmente uma escolha de músicas. Ele tem, então, toda uma história. Porque eu vejo aí em tudo que você está dizendo, que você contou pra gente, que você, assim, cada cantora, cada música tem épocas, tem momentos datados. Quer dizer, é uma pesquisa toda que você fez pra ver essa evolução até chegar aqui. Com certeza. Eu não faço ela cronológica no palco, né? Porque as canções, na verdade, elas próprias se sugerem, umas antes e outras depois, né? Porque também ficaria meio didático, né? E tem, de repente, dá vontade de colocar a Joyce antes da, sei lá, abre o espetáculo com Dona Ivone Lara, por exemplo, que não seria com ela, né? Pra abrir. Talvez fosse ali com Maísa, ou com Dolores, e que vem logo na sequência. Eu não me preocupei com a cronologia, me preocupei em colocar as canções. Agora, o roteiro é um roteiro de amor, assim, engraçado, porque você vai escolher, tem poucas, acho que tem nenhuma canção, né, que fale de um outro assunto. Então, é um show extremamente amoroso, né? E com diversos amores. Porque Maísa é sempre aquele punhal, Dolores também, né? Mas aí vem Matinalha e sua explosão de alegria, né? Contava por aí, Isélia também, um pouco, né? É machucada e tudo. Mas, assim, sempre você tem chances totais de encontrar na plateia um público que esteja identificado com um desses humores, né? Com um desses estados de espírito. E o público tem Rita Lee, né? Que eu nunca cantei, nunca tinha cantado. E é muito interessante, assim. Eu tenho ficado extremamente feliz, né? Com a resposta da plateia. E a poesia da Adélia Prado, que está permeando o show inteiro, né? Que é uma poeta divina, e é de Divinópolis, né? Nas Minas Gerais. Eu tenho paixão por ela. E é mais uma mulher a ser homenageada. Que maravilha! Nós, como mulheres, ter uma mulher como Leila Pinheiro, representando toda essa luta aí das mulheres que lutaram e conquistaram. E conquistamos, né? A conquista não para nunca. Nunca. Isso é evolutivo mesmo, né? Quer dizer, a gente conseguindo abrir espaços e abrir frentes de trabalho e ter um reconhecimento. E sempre com os homens por perto e junto, né? Porque, na verdade, são homens e mulheres. Não é nem só mulher, nem só homem, né? São os dois. E assim fomos feitos. Eu acho que é assim que a gente tem que andar para frente, né? Que maravilha! Você falou muito bem dito. Concordo muito com você. São mulheres e homens. A gente tem que saber juntar tudo isso. E quando você fala de amor nessas canções, você acaba falando muito dessa questão. Da mulher, do homem. E você, como cantora, como intérprete, como essa pessoa envolvida na arte da música, tem tudo a ver com muita emoção, né? Não é só isso, né? Eu não sei. Na verdade, o meu trabalho, ele é essencialmente um trabalho emocional. Assim, eu acho que o intérprete, né? E ainda eu toco. Então, eu ainda tenho uma dupla carga, né? De emoção. Porque o piano é a minha parte física mesmo, né? Eu estou ali com meus dez dedos, né? É dentro do instrumento e eu adoro tocar. Então, eu acho que o meu piano existe por causa da minha voz. Então, é uma entrega absoluta, né? Num momento único, porque eu não tenho para quem passar a bola. Sou eu, o público, o meu piano, a voz e a poesia, a música. Então, é uma comunhão muito bacana, muito rara. E eu sempre digo que fique eterna, né? Para as pessoas que vêm ao teatro e que levem esse momento consigo, né? Com cada um e para tê-los eternamente. É isso aí, minha querida. Super obrigada, gente. Prazer. A gente, quando tem oportunidade de estar com pessoas que falam. Falam bem, falam bonito, falam gostoso. É sempre muito bom. E vamos conferir esse show. Eu sugiro, acho que é imperdível. É isso aí, gente. Então, vamos conferir que essa noite tem muita coisa bacana para a gente ver. Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar e cantar Quem me vê assim cantando Não sabe nada de mim E você Fiz questão de não dar Fiz questão de negar